Hoje eu vou ensinar você a assentar tijolos de uma maneira muito fácil, muito prática. Estou fazendo aqui esse timulo, como você pode observar. Eu estou usando aqui o assentador ArgaFest da Ingemak. O legal dessa ferramenta aqui, ela é muito prática para quem está iniciando e também para profissionais. O diferencial dessa ferramenta é esse aqui, por isso que eu adquiri ela. É o ajuste, ela se ajusta dependendo da espessura do tijolo. Se é de 9, 15 até 20 centímetros. Então você pode trabalhar até com o tijolo de 9, deitado que vai dar certo. Você pode ver, ela é feita toda em material sintético, então não tem aquele problema de oxidar, enferrujar. E já vem com um nivelzinho para você dar uma conferida nas fiadas, se elas estão bem niveladas. O indicador da linha, esse risquinho aqui. E ela, ela vem aqui também com os indicadores aqui de quantidade de massa. Olha só, a numeração aqui, ela está suja aqui. Ó, ArgaFest. Esse aqui é um assentador ArgaFest, aí da Ingemak. Então para maiores informações, eu vou deixar aqui na descrição o site da Ingemak.com.br Para você tirar todas as informações e conhecer toda a linha ArgaFest. Tem vários outros produtos bacana lá. Vamos dar início aqui ao assentamento. Vem comigo aí que você vai ver como é que funciona aí. Que é o seguinte, o funcionamento dele é isso aqui, ó. Você só vai só deslizar, ó. Só puxar. O detalhe é o seguinte, que você vai ter um cordão de massa igual. Então vai ter uma maior economia e rapidez também aí para assentar os tijolos. Beleza? A massa tem que estar bem homogênea, ó. Massinha bem bacana. Bom, galera. Ó, é o seguinte, continuando aqui, ó. Como eu falei para você, é só deslizar, ó. Muito prático, ó. Aí você vem colocando os blocos, ó. Hora de assentar os tijolos sem seguir a linha certinha, ó. Para a parede ficar bem perfeita. Esse é o grande segredo de uma parede perfeita. Olha como é que fica aqui o cordão de massa bem uniforme, ó. É só vir assentando agora os tijolos. Sem precisar estar colocando massa toda hora. Simplesmente você vai só encabeçar aqui, ó. Quando a parede está alta assim, você pode ver que o movimento para você colocar o tijolo é sempre por baixo da linha, ó. Sempre por baixo da linha que fica mais fácil. Porque está muito alta agora, ó. Ó, galera, que legal. Não preciso nem bater aqui, ó. Porque o cordão de massa já é igual, ó. Fica pareio. Muito fácil de assentar com o assentador ArgaFest aí. Fica pareio. 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 O importante é embaixo mesmo Sempre levar aqui a amarração certinha, bem colada Olha como é que você pode observar aqui Sempre levar juntas bem coladinha Olha como é que ficou legalzinho O cordão de massa, a mesma espessura Entendeu? Então aqui você tem uma economia de massa muito bacana Então é isso aí meus amigos Você viu que eu estou sentando aqui bem alto Então o grau de dificuldade quando é alto assim é maior Entendeu? Então quer dizer que na parte de baixo Uma paredinha, quando você está embaixo Vai ser muito mais fácil ainda que o assentador Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado Em breve nós vamos ter bastante novidade Para mostrar para vocês aí no canal Se você é novo no canal ainda, não se inscreva Desça aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo Inscreva-se, clica lá, se inscrever Deixa o seu like Comenta aí o que você achou É bacana esse assentador Me diz aí, me dá o seu feedback Para ver o que você achou aí desse vídeo Dessa ferramenta Vamos ficando por aqui Fique na paz meu amigo E até o próximo vídeo Fui! Fui!